Olá, Sofins! Sofins! É aí com vocês! Hoje eu tô com o meu pai! E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, a gente vai jogar mais hoje, mais... Mais Cine Monsters! É isso aí! Hoje a Sofia vai fazer umas coisas bem legais, não é, Sofia? Aham! Pá! Ó, a Sofia vai engrandecer... Pankeleto! Pankeleto! Pankeleto é... Vamos lá, vamos engrandecer. Tem duas formas de engrandecer, pessoal. Ó, com duas gemas, que ele vai ficar só durante 24 horas. Ou permanente, que é 20 gemas. No nosso caso, a gente vai usar qual, Sofia? Pernamente! Permanente, isso mesmo! Uau! Pankeleto! É, agora é outro! Outro também, ó. Acho que vai ficar legal. Você dá pankeleto mesmo? Pankeleto! Ó, e aí, pessoal? O que vocês acharam? Bacana, né? É! Agora vamos na outra ilha, Sofia? Bauras! Pessoal, essa é a Ilha de Ouro da Sofia! Pessoal, pra quem não sabe como a Ilha de Ouro funciona, você precisa colocar os seus monstros no nível 15 e assim eles vão poder ir aqui pra Ilha de Ouro. Toda vez que você coloca na Ilha de Ouro... Aparece naquela ilha! É, ele permanece na Ilha de Ouro e na Ilha Original. Então, um exemplo. Esse daqui, ó. Esse grandão. Ele tá aqui e ele tá aqui e ele também tá na Ilha de Folha. Esse daqui, o Pankeleto, foi o que a gente... Olha, engrandecemos lá e ele ficou grande aqui também. Ah, então por isso que essa ubicaixa tá grande, porque lá ele tá grande. Aí, ó. Mais uma curiosidade que eu não sabia, pessoal. Então, esse monstro aqui, ó. Ao mesmo tempo, ele tá lá e tá aqui. Vamos engrandecer. Vamos liberar o seu monstro? Bora. Ah, gente. Bora. Vamos ativar. É o normal, não é? É o normal. Ubicaixa! Ui! Gente, tá faltando um pouco. Quase completo, pessoal. Ó, não esqueçam de comentar aí qual monstro que vocês engrandeceriam. Olha o tanto de monstro que tem pra colocar. A Sofia tem bastante. Olha aqui, vamos colocar esse daqui, ó. Esse outro Pankeleto. Bora. Opa, você pegou errado, Fih. Meu dedo tá indo no lugar errado. Tem esse monstrinho. Da Pankeleto. Pankeleto raro. Então, pessoal. Todo monstro que vocês colocarem aqui, ele vai permanecer tanto nessa ilha como na ilha original. Isso é bacana. Só que se vocês transferem depois esse monstro pra uma outra ilha, por exemplo, o Santuário. Aí, o que que acontece? Como ele volta pro nível 1, ele some daqui. Vamos colocar também o... Vai, vamos ver qual monstrinho que a Sofia vai colocar. Açúcar bushi. Ah, ele também não tinha. Açúcar bushi. Açúcar bushi. Ó, tá faltando um pouco. Gente, vamos ver o... Cabeça dura épica. Nossa, tem bastante que a Sofia ainda não colocou aqui, hein, galerinha? É, eu só vou colocar os que é mais legal e... Impressionante. Achei, tem épico. Tem épico. Os épicos são os mais difíceis, então falta bastante ainda do épico, não é, Sofia? Rara. Lista de raro. Gente, vou colocar mais. Ok. Aqui. Esse daí eu acho que vocês já tinham... Ah, aqui, ó. Já tem um outro, ó. É. Tá dois, não tem problema, não. Esse aí, vai. Carvalho Polvo Raro. Não tá dando nem mais espaço. Carvalho Polvo Raro. Sabu 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 Polvo Raro. Agora sim vai ficar com um ritmo bem bacana, hein, pessoal. Tava muito parado, não tava? Essa aí, né? É mesmo. O somzinho. Vamos lá que tem mais, né, Sofia? Vamos ver a raspadinha. Aqui não tem raspadinha, né? Não, aqui não. Ah, coitado. Esse. Ah, já tem ali, ó. Ah, já tem ali, ó. Cornoncelo Raro. Então não vai aparecer aquele... Aquela animação. Ah, vamos ver aqui qual que não tem. Eu sei, tem. Tem? Muito bem. Não, acho que não tem. Ah, não tem. E aí, Sofia? Planta plança. É animada? Planta pança rara. Planta plança rara. Ó, tem bastante músculo que a Sofia tem pra construir. Mas aqui tem maçã, hein? Ó, esse daqui, ó. Papai Noel também, ó. Papai Noel? Deixa aqui pertinho do outro Papai Noel. Já tinha aqui. Aqui, acho que a gente já tinha colocado e tirou, então, né, pessoal? Acho que esse daí já tem, né? Isso aí, vamos ver. Ah, então a gente tirou um. Ah, gente. Ah, aqui eu não tenho. DJ. DJ. DJ Haru. DJ. 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 Vamos colocar uns que faz barulho, porque eu acho que tá muito... Aqui, ó. Vamos colocar... Ah, tá bem. Ah, tá bem. É. Banguinho raro. Banguinho raro. Gente, eu tô acabando. Deixa eu ver se vai completar tudo hoje se bobear, hein? Tambor tronco raro. Todos eles estão no nível acima do 15, viu, pessoal? Tem que tá no 15 ou acima. A maioria tá tudo no 15 ou acima. É. A gente já deu aqui. Não. Esponjo raro. Novo monstrinho. Ela é sua Bia. A gente tem a... Pão Pão com trazem de roupa. Dom sapo raro. Dom sapo raro. Aqui, ó. Dedo enroscado épico. Esse condor será que tá rápido, hein? Oi? Esse condor será que tá rápido. É mesmo. Basta com pressa. Agora eu vou colocar... Esse. Bora. Bora. Bata peixe raro. Ele tem pelo. É isso aí. Espinhos também, né? Sim. É... Bata peixe raro. 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 Bate carapaça raro Bate carapaça Já tá acabando essa fila dos raros E já vai deixando seu like É isso, aí se inscreve no canal se você gosta de mais Simmonsters e de novidades, não é Sofia? Sim, ali já era o Dandidão Raro A gente ainda tem a Pompom Rara que a gente não colocou Então vamos colocar Pompom Rara? Esse daqui também, ó Bate ou é cabeça dura rara? Bate carapaça Eu ia falar bate carapaça Vamos colocar Pompom Rara Mamutinho Rara Mamutinho Rara Mamutinho Rara Vamos colocar Maraca 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 Rara Eita, a gente vai completar tudo aqui, hein Sofia? É mesmo Vamos ver Ó, Cibop também, né? Acho que tem um Cibop raro, não tem? Deixa eu ver Cibopim Rara Aí, ó Esse daqui é o Raro Sofia Eu passei Reto Te passei Cibop E a gente só vai ter mais uns dois, hein? Gente! O que é Pompom? A Pompom Rara! O que é Pompom Rara? O que a gente colocou? Pompom Épica! Pompom Épica! Pompom Épica! E a Pompom Épica! E a Pompom Épica! Pompom Épica! Novo monstrinho! E já vamos colocar outra Pompom Épica! Vamos só ver aqui qual mais... Será que a gente tem mais algum? Não sei não! Vamos lá! Depois a gente tem que trabalhar nos Épicos, não é, Sofio? Gente, eu já vou trabalhar nos Épicos! Ó, o ritmo tá muito bacana, pessoal! Cadê outro Épico? Outro Épico... Isso! Mas já coloca a Pompom Rara também! Eu já tava esperando! Pessoal, depois a Sofio tem que fazer um vídeo organizando essa ilha! Que é pra ficar show de bola, hein? Pompom Rara! Novo monstrinho! E é da cor que eu mais gosto! É a roxa! E também tem azul! Agora eu acho que tem um Bill Flaw Raro que a gente tem aqui e depois a gente acaba a lista dos Raros, não é? Será que a gente tem o Bill Flaw aqui? Não sei! Não temos? Não temos? Não temos! Na verdade, nós temos, pessoal! Só que a Sofia não deve ter deixado no nível 15, né, Sofia? É! Logo, logo a gente coloca no nível 15! E é isso aí! Galerinha, que você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu canal, beijinho, tchau, tchau! É isso aí, pessoal! E só comenta aí o que achou da ilha da Sofia Games. Vamos dar uma olhada aí. Ali, isso! Perfeito, pessoal! A Sofia é muito melhor em organização do que eu. Olha, ainda conseguiu 20 gemas! Uh! Que diamante! Que diamante! Os 41! E aí, galerinha, o que vocês acharam da ilha? Mas o Bill da Bucotá tá atrás aqui, ó! Tem nada não, depois a gente muda. Ou a gente pode colocar esse daqui aqui em cima. É, ficou... Olha, ficou muito massa! A Sofia tá de parabéns, a Sofia! Aí, esse daqui... Acho que você pegou o errado agora, né? Esse daqui... Esse daqui... O RIF! Ah, e a gente deixa aqui, ó! Aí, a gente vai deixar aqui! Pronto! Aí, galerinha, o que vocês acharam? Ficou bacana demais, hein? Beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Um grande beijo no coração! E fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!